Olá amigo inscrito canal seja muito bem-vindo a mais um Mr. M News o Jornal de Notícias nosso bom dia boa noite concurseiro para você quer saber as principais notícias no universo concurso aqui se inscreve no canal Mr. M News concurso você vai estar sabendo sempre do que é principal e essa sexta-feira podemos dizer claramente sextou o Mr. M sextou sextou com boas notícias que nós temos aqui sobre concursos públicos é exatamente gente então convido você agora nesse instante vou fazer aquela nossa pausa de três segundos para que você pense seriamente em se inscrever no canal lembrando que 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos então vou parar agora três segundos vamos contar juntos né e você vai se inscrever aqui no botão que está aqui abaixo tá bom e pois muito bem espero que você tenha se inscrito se não você tem até o final para ver se o vídeo foi legal e daí você pode se inscrever compartilhar e fazer parte da família Mr. M dos concursos aqui estamos chegando a este mês se Deus quiser aqui a 40 mil inscritos graças a você pois muito bem pequeno gafanhoto vamos falar aqui da nossa primeira informação nesse vídeo aqui né quero trazer para vocês é uma notícia muito importante é o que que temos de novo aqui Mr. M pois muito bem nós tivemos a publicação do edital do tribunal regional do trabalho ou seja eu falava para você concurseiro de tribunal é nós temos vários editais aí é que vão sair quem estuda para TRT né eu separo sempre tem pessoas que estudam especificamente para TRT eu nunca gostei de trabalho é fiz um TRT só na minha vida sem estudar para direito de trabalho fiquei acho que em 600 de 12 mil inscritos e não estudei para direito de trabalho porque eu estava fazendo como teste para um outro concurso que eu faria tá mas tem gente que estuda só para TRT e tem gente que estuda para tribunais e às vezes vai para TRT vai TRE vai TRF né vai tribunal estadual então tem essa dinâmica claro que quem estuda só para TRT sai na frente no concurso desse porque está fazendo vários concursos de TRT tá bom mas o que eu quero trazer para vocês então que saiu o edital então publicado o edital do TRT do Ceará tá inicial de até 16 mil porque o concurso aquele federal né como eleitoral como TRF qualquer cargo desse vai ganhar na faixa de 16 mil reais tá a banca FCC nós já sabíamos que a banca seria a fundação Carlos Chagas o que eleva ao meu ver temos notas de corte muito alta né no concurso FCC sempre é assim dificilmente a nota baixa tá cargos técnico e analista vagas duas vagas aquela coisa ridícula ridícula pequeno gafonoto né duas vagas para um concurso de tribunal regional do trabalho mais cadastro reserva então eu não acredito aqui né sabe aquela coisa eu quero saber quantos nomeiam então eu não acredito que vá pelas vagas tá TRT normalmente aí nomeia de 100 a 500 no mínimo então eu acho que vai ser essa pegada aqui o TRT do Ceará também provas que dia que será a prova mistério do TRT Ceará quem sabe né eu continuo estudando aqui faço esse dia 1º de setembro agora gente lembrando que o eleitoral é no dia 22 de setembro então se alguém quer fazer tem gente que é que tá tão bem que faz os dois tá tá porque faria a prova no dia primeiro para TRT e depois teria 22 dias aqui para migrar seu estudo os três semanas apenas para o eleitoral então dá para fazer dá mas eu sempre indico você escolher um concurso estudar com afinco naquele concurso porque a sua chance de aprovação vai ser muito melhor porque o genérico sempre perde para o especialista especialista que estudou para esse concurso a tendência é que chegue muito melhor preparado do que quem estuda para todos tá então salário de até 16 mil reais né então esse é o cargo eu vou até abrir o edital aqui ver se aparece aqui mais dados né para nós deixa eu ver aqui é temos várias especialidades né o analista judiciário área judiciária com salário de 14 mil reais e o analista avaliador oficial de justiça com 16 mil reais né isso aí e o cargo de técnico com 8.500 reais temos aqui serviço social também analista biblioterapia que eu não sei falar área administrativa contabilidade né tem todas as áreas normais de um TRT tá lembrando do cargo de analista e o cargo de técnico então 8.529 reais mais mil e duzentos mil e trezentos de vale alimentação então nós temos um salário que beira na faixa dos 10 mil reais para quem é formado em ensino superior né o que é muito bom para você que tem o superior porque limita a quantitativo da concorrência então lembrando novamente quem estuda para tribunal federal eu sempre indico assim ó se você é formado superior estude para tribunais federais para aproveitar o seu conhecimento também ou porque a concorrência será menor do que você fazia para um tribunal de justiça estadual que tem o nível médio que a concorrência vai virar aí 70 80 mil inscritos enquanto no federal aqui vai dar 20 mil inscritos no máximo eu acredito para um cargo aí de nível superior a minha opinião comparado com o mesmo cargo de nível médio tá certo então a gente saiu tá no diário oficial da união hoje sexta-feira 14 de junho então mais um concurso né no universo que a gente tem aqui para o segundo primeiro e segundo semestre então provas em setembro maioria provas em agosto setembro outubro segundo semestre de provas e ao mesmo tempo temos a previsão de mais digitais sendo abertos aqui no segundo semestre então para concurseiro de tribunal é o melhor dos mundos então estude pequeno gafanhoto porque a hora agora é estudar e você escolher né até o bitolei lá aprovação ágil fala isso olha uma grande dificuldade ele diz até com dor no coração de quem vai ter que escolher porque tem diversos cargos diversos concursos abrindo vai ter que escolher um para conseguir aí a sua aprovação então eu também acho tá também acho que vai escolher pelo menos para o segundo semestre vai escolher algum concurso para fazer depois na sequência você vai poder ter tiver três meses de intervalo entre um e outro você já pode migrar para outro concurso mas essa é a dinâmica inicialmente agora você tem que ter um concurso aí foco para estudar bastante e aí você tem que decidir é uma decisão pessoal única de você amigo inscrito né no seu concurso na sua situação quais as matérias que você está melhor para escolher o concurso que você vai fazer então trt será essa foi a nossa informação aqui no canal se inscreva faça parte da família mistreme dos concursos e deus no controle sempre não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o youtube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da família mistreme dos concursos